Cantemos felizes a canção do dia, hoje é terça-feira, dia de alegria, sete dias a semana tem, um acaba logo o outro vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado e domingo não tem aula, sábado e domingo não tem aula, ô coisa boa! Terça-feira, dia 25, chegamos ao dia 25 de agosto, em que estamos comemorando o dia do soldado. E por falar em soldado, trouxemos um amiguinho que vai nos mostrar qual é a aula de hoje, tia Carla. É a nossa revisão das vogais. Sim, porque a nossa aula de hoje é de português, então vamos revisar as vogais? Vamos lá, nós temos aqui a vogal A, A, D, A, B, linha. Nós temos aqui a vogal E, E, D, elefante. Nós temos aqui a vogal I, I, D, índio. Nós temos também a vogal O, O, D, óculos. E a vogal U, U, D, uva. Então vamos repetir com as tias, vamos lá? A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. De agora em diante, estaremos revisando todas as vogais com uma movimentação diferente. Isso, a gente é a casa. E hoje nós vamos trabalhar a vogal A. A empatia Carla irá nos mostrar como é a movimentação. Vamos conhecer? Vamos lá? Começando aqui, nessa pontinha aqui, nós vamos subir, fui, cheguei aqui, parei. Vou voltar para poder fechar. Fechei, desci, puxei a outra perninha. Viu como que é fácil? De novo, fui, parei, voltei. Vou fechar, vou gauar, fechei e vou puxar a perninha do outro lado. Fiz uma perninha aqui e do outro lado. Bem fácil. Muito legal. Agora, vocês aí de casa, assim como a tia Carla, irão arrasar, pois é hora de fazermos as nossas atividades. No livro de linguagem português, página 37. Cubra o pontilhado seguindo o movimento correto da vogalzinha A. Antes, vocês irão passar o dedinho e, ao terminar, irão cobrir. Isso. Muito bem. Ao terminar, iremos para a página 38. Observe os brinquedos e circule a vogal A no nome de cada um deles. Nós vamos observar, nós temos aqui a palavra boneca. Onde está a vogal A? Eu vou lá e vou circular. Tenho aqui carro. Vamos observar. Cadê a vogal A? Encontrei, circulei. Eu tenho aqui a palavra bola. Encontrei a vogal A, circulei. E pipa. Encontrei a vogal A, circulei. Muito legal. Em nossa próxima aula de português, teremos a revisão continuada da vogalzinha E. Não deixem de assistir e fazer todas as atividades. Isso aí. Beijos. Beijos. Beijos.